Tipicamente, os sintomas da lesão da cartilagem do joelho incluem dor na articulação, tanto no repouso, quanto durante o movimento. Inchaço, a lesão da cartilagem gera reação inflamatória exuberante e a membrana que recobre o joelho, também chamada de sinovial, responde com o aumento do volume de líquido no joelho, que chamamos de derrame articular. Popularmente chamado de tágua no joelho. Rigidez. Estalidos. Bloqueio articular, incapacidade de dobrar e esticar o joelho. Atrofia do músculo da coxa, chamamos isso de inibição do músculo quadríceps. Ocorre como um mecanismo de defesa frente à doença articular. Incapacidade de realização de tarefas diárias, como caminhar, agachar, subir e descer escadas. Sensação de agravo diário, fadiga muscular e inchaço ao final do dia. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, comente e deixe o seu gostei. Se inscreva no canal e compartilhe o vídeo ou para alguém que precise dessa informação. Segue nossas redes sociais que está abaixo na descrição e também participe do nosso grupo de apoio do WhatsApp que está na descrição também. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.